Bom dia, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV. Tudo bem com vocês? Antes de tudo, eu presto que vocês cliquem aqui neste link para estar se inscrevendo no canal. É bem fácil, é gratuito, com apenas um clique você tem acesso a várias questões comentadas, exames de insuficiência, questões que já caíram em anos anteriores totalmente resolvidas, material grátis para você estar estudando para os próximos exames de insuficiência, concursos públicos, estar acrescentando conhecimento aí para você mesmo. E hoje vamos iniciar aqui a correção de exames de insuficiência 2014, essa prova que teve agora foi bem difícil. Vamos começar corrigindo juntos aí. Vamos lá? Meu contato no Facebook é o facebook.com.br contabilidade tv e o e-mail é contabilidadetv.com. Pode estar entrando em contato. Bom, vamos resolver mais uma questão aí do exame de insuficiência para bacharel. Caiu na primeira prova deste ano, 2014, questão 16. O assunto é depreciação. Depreciação que cai sempre no exame de insuficiência, está sempre caindo em todo lugar que cai contabilidade, seja concurso público, exame de insuficiência, enfim. Não tem como fugir desse assunto, temos que estar conhecendo a depreciação. Vamos resolver ela juntos? Bom, para estar facilitando a resolução do exercício, eu coloquei aqui do lado esquerdo o enunciado, né? Vamos ler ele juntos e depois a gente vai fazer aqui do lado direito o passo a passo. 16. Uma entidade pública registrou um veículo para compor seu ativo imobilizado pelo custo de aquisição de R$ 78 mil. Num ato da contabilização, a entidade determinou que esse veículo terá um valor residual de R$ 21 mil e uma vida útil de 5 anos. O método das cotas constantes foi escolhido para apropriação da depreciação. Diante dessas informações, assinado a opção correta. Na letra A, ele fala que a depreciação anual é no valor de R$ 4.200. Na letra B, a depreciação mensal é no valor de R$ 1.300. Na letra C, o valor depreciável do veículo será de R$ 57 mil. Na letra D, o valor depreciável do veículo será de R$ 78 mil. Bom, a gente tem que estar aqui calculando, então, a depreciação do veículo. Vamos estar calculando juntos. O primeiro passo para estar fazendo uma depreciação, em método linear, que é esse caso aqui, é a gente tem que estar vendo o custo de aquisição do imobilizado. No caso, ele foi R$ 78 mil. A gente vai marcar ali o custo de aquisição R$ 78 mil. E tem que estar de olho no valor residual. Porque o valor residual entra diminuindo aqui para a gente encontrar o nosso valor depreciável. Nosso valor residual, o exercício nos fala que é de R$ 21 mil. Então, o valor depreciável vai ser o valor de R$ 78 mil menos R$ 21 mil. A gente vai chegar num valor depreciável de R$ 57 mil. Lembrando aí que a depreciação é sempre feita assim. A gente pega o custo de aquisição, tira o valor residual para achar o valor depreciável. Daí, então, a gente começa a depreciar. E logo de cara, a gente já vê que a letra C, ela te dá a questão. A letra C, ele fala que o valor depreciável do veículo será de R$ 47 mil. E é justamente o que a gente encontrou aqui, que é o custo de aquisição menos valor residual. E você já mata a questão facinho. O gabarito dessa questão, com certeza, é a letra C, de contabilidade, de Corinthians. Mas a gente tem que ver, como a gente está estudando junto aqui, vamos ver por que não é a letra A, nem a letra B, nem a letra D. Na letra A, ele fala que a depreciação anual é no valor de R$ 4.200. Como que seria a nossa depreciação anual? A depreciação anual vai ser esse valor depreciável de R$ 47 mil, dividido pelo número de anos, que corresponde à vida útil. E no exercício, ele fala que a vida útil é de 5 anos. Então, a gente vai pegar R$ 57 mil, que é o valor depreciável, e dividir por 5 anos. E a gente vai chegar no valor que é depreciado anualmente, que vai dar R$ 11.400. E na letra A, ele fala que o valor da depreciação anual é no valor de R$ 4.200, e não de R$ 11.400. Então, está errada essa questão aqui. A gente já vê lá o de cara que está errado a letra A. Na letra B, ele fala que a depreciação mensal é no valor de R$ 1.300. Vamos ver se é isso mesmo? Se a depreciação anual é no valor de R$ 11.400, como que será feito o cálculo da depreciação mensal? É bem simples, basta dividindo o valor de R$ 11.400, que corresponde a um ano, por 12 meses. Que a gente vai encontrar a depreciação mensal. Então, vai ser R$ 11.400, que é a depreciação de um ano, dividido por 12 meses. E a gente vai chegar a uma depreciação mensal de R$ 950, contrariando a resposta que diz que é R$ 1.300. Então, a gente elimina a letra B também. E na letra D, ele fala que o valor depreciável do veículo será de R$ 78 mil. E não, a gente encontrou o valor depreciável dele de R$ 57 mil. Sobrando, assim, apenas o gabarito letra C. Questão bem simples, né? Bastava pegar o custo de aquisição, diminuir o valor residual e achar o valor depreciável. Então, essa aí foi tranquila. Mas teve questões muito mais complicadas, que a gente vai estar corrigindo aqui juntos. E vamos ver se deu certo aí a pontuação. E estamos aguardando aí o gabarito oficial sair, que é o que mais importa mesmo. É o gabarito oficial. E para ver se você passou, se não passou. Se você passou, meus parabéns, né? Com certeza você mereceu. Porque para passar na prova do Exame de Seficiência de 2014 não foi fácil, porque está muito difícil as questões. Pediram bastante normas, pediu bastante teoria. Todo mundo sabe que foi bem complicada e complexa a prova. E se você passou, meus parabéns, né? Agora a classe contábil só tem a ganhar aí com essa aprovação. Se você não passou, a gente está aqui para ajudar, né? Eu estou aqui para ajudar. A gente vai estar corrigindo aí as questões, abordando vários temas contábeis aí e teóricos. Para quando chegar a sua vez, pode ser o próximo Exame de Seficiência, você passa. Só não pode desistir, né? Tem que ter fé em Deus e vai dar tudo certo. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Continuando aqui a correção do Exame de Seficiência de 2014. E ansioso também pelo gabarito oficial. Um abraço. Valeu.